Oh mozão, sei que você hoje também sente Que vai rolar um clima entre a gente Não tem como enganar não Oh mozão, vem cá pra matar minha saudade Você completa minha metade Me faz perder a noção E se me pede pra ficar, não saio do seu lado Meu bem, eu sei que é com você Que eu tô sonhando acordado Sei que eu fui feito pra você e você Pra mim, sei que vai dar tudo certo Enfim, contigo eu vou até ao fim Contigo eu vou até ao fim Sei que eu fui feito pra você e você Pra mim, sei que vai dar tudo certo Enfim, contigo eu vou até ao fim Contigo eu vou até ao fim Oh mozão, sei que você hoje também sente Que vai rolar um clima entre a gente Não tem como enganar não Oh mozão, vem cá pra matar minha saudade Você completa minha metade Me faz perder a noção E se me pede pra ficar, não saio do seu lado Não saio do seu lado Meu bem, eu sei que é com você Que eu tô sonhando acordado Sei que eu fui feito pra você e você Pra mim, sei que vai dar tudo certo Enfim, contigo eu vou até ao fim Contigo eu vou até ao fim Sei que eu fui feito pra você e você Pra mim, sei que vai dar tudo certo Enfim, contigo eu vou até ao fim 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 Contigo eu vou até ao fim